Mas eu espero que os dois nunca marquem a aula de francês com aquela falsificada. Ouviram bem? Eu não sei por quê. Você é ciúmeira dela. Dê bola não, cachorro. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Oi, meu diretorzinho. Tá precisando, assim, de alguma coisa, tá? Hum? Eu? É. Sim. Aham? Sim. Como é que é mesmo o seu nomezinho? Ai, diretorzinho, eu adoro quando você tá assim brincalhão. Esqueci o nome da montanha aqui, é? Pode me chamar como o senhor quiser. Como eu quiser? É claro, o senhor pode tudo. É meu chafinho. Não. Então tá, então... Então, eu vou te chamar de... I? I? Jeitozinho. Ah, adorei. Jeitozinho. É, adorei. Então tá, a gente se vê mais tarde, jeitozinho. Tá bom. Tchau, diretorzinho. Tchau, brothers. Eu nunca vi o diretor desse jeito. Isso lá, gente, de chamar a nossa montanha? Ai, vocês dois ouviram? Ele me chamou de jeitozinha. Ai, adorei. Ai. Cada vez eu tenho mais certeza de que o Félix amou tudo isso contra o seu pai. Ainda mais agora, depois das declarações que ele fez no jornal. Não deixa a hora de botar esse cara atrás das grades. Calma, Gustavo. Muita calma. Nós precisamos de muita calma pra pegar esse cafajeste. Tá, tá, tudo bem. Mas e aí, como é que a gente vai fazer isso? Você tem algum plano? Bom, a priori, o que eu estou fazendo é investigá-lo o mais perto possível. É, mas isso pode deixar que agora que eu estou namorando com a Débora, vou poder acompanhar cada passo desse criminoso. Peraí. Não foi por isso que você começou a namorar com a Débora, foi? Não. Claro que não. O que é isso? Ainda bem. Olha, eu acho melhor você não fazer nada, Gustavo. Eu disse que ia te ajudar, não disse? Tu não deixa que eu monitoro as atividades do Félix através da Beatrice. Não torne a situação pior do que ela já está. Eu não disse que ia conseguir tudo o que eu queria, Yasmin. Gustavo me pediu namoro e meu pai ainda vai contratar um novo empresário pra nossa banda. Nossa, graças a Deus, né, Débora? Porque também ninguém merece aquele anão de jardim daqui, Toninho. Yasmin, meu pai falou que esse novo empresário agora é mega. Ele não é amador que não é aquele Toninho, não. Produtor dos pobres. Imagina, imagina a fã inquieta bombando na rádio, na TV, em todo lugar. Vai ser demais. Não, vai ser mais que demais. Agora pra minha vida ficar perfeita, só tá faltando uma coisa. Faltando o que, Débora? Tirar a Beatrice de uma vez da vida do meu pai. Vambora, Domingos. Eu tenho que trampar hoje ainda, mano. Calma, já tô terminando. Peraí, hein. Ajuda, não rola. O horário de visita é curto. Vamos, Domingas. Ah, eu tô indo aqui. Vocês estão indo ver, Angelina? Calma, né? Depois de o que aconteceu mais cedo, os amigos têm que ir lá dar apoio. É, eu também tô querendo ir lá no hospital. Eu preciso conversar com ela. Olha, Gustavo, não leva mal, não, mas eu não acho uma boa ideia. Nem eu. Ó, Gustavo, se você quer mesmo o bem da Angelina, acho melhor só não aparecer também, não, sabia? Gente, eu não queria que ela ficasse magoada. Não queria? Por que tu tá com a Débora, então? Epa! Alguém falou de mim? É, tá que eu tô querendo ir lá no hospital, Débora. Vocês dois não combinam, cara. Por que vocês estão juntos, mano? Nossa, que agressividade gratuita. Cuga, quer saber? Acho bom a gente voltar lá na Angelina mesmo, sabe? Esse povo tem que se acostumar com o nosso namoro. Oi, amiga. A gente veio fazer uma visitinha. Eu também tô na área, hein. Eu também tô. Ai, meu Deus. Amiga, desculpa, mas eu não tive como me pedir. Oi, Angelina. Eu não quero vocês dois aqui. Sai. O que é isso, Angelina? Calma. A gente só vive como você tá, sabe? Eu fiz de tudo pra te salvar, tá? Débora. O que foi? Eu, hein? Não. Não é assim que eu me lembro do acidente, não. Me ajuda, Débora! Me ajuda a mão! Espera aí, Angelina. Eu tô aqui pra machucar a cidade inteira ainda. Me ajuda! Me ajuda, Débora! Angelina, eu sei que as coisas não saíram como a gente planejou, mas... Mas calma, a Débora tentou... A Débora tá tentando mudar. É mentira. Gente, é tudo mentira. Se a Débora tivesse me ajudado, não teria caído. Agora eu me lembro. Ela podia ter me ajudado, mas ela não me estendeu a mão. Eu caí por causa dela.